Estou mostrando aqui, nesse momento, em Acopeara, um grupo de brigada de incêndios formado pelo Ibama, chamado de Preve Fogo. Nesse momento, eles vão fazer a entrega de mudas de plantas, de árvores nativas e frutíferas para agricultores. A gente está até vendo, inclusive, a fila aqui, perto dessa barraca que foi montada aqui pelo grupo, para a doação dessas mudas. Vamos conversar aqui com o Nathanael Silva, que é o chefe do grupo. E eu queria, inicialmente, que o Nathanael explicasse aí para os internautas quando aconteceu a formação desse grupo e qual é o trabalho que ele tem feito em relação à prevenção aqui no município de Acopeara. Bem, mais uma vez, J. Guedes, agradeço a sua presença. Você é sempre importante nos eventos. E o Preve Fogo, o Ibama, é formado uma brigada que contém 12 brigadistas, dois chefes de esquadrão e um chefe de brigada. No caso, sou eu, Nathanael Silva. E a gente trabalha na prevenção e combate aos incêndios florestais no município de Acopeara e circunferência, certo? Prevenindo os agricultores as queimadas, o desmatamento, onde pode ou não pode. E qual foi a espécie que o senhor pegou aí? É de caju. Caju? Vai plantar lá? Deus quiser. Produzir caju, né? Deus quiser. Ok, obrigado. Agricultor, que espécie é essa aí, meu chefe? É algaroba. Algaroba. Vai plantar, onde é a localidade do senhor? Sintanque. Tanque, zona rural de Acopeara? Isto é de luna. Luna. O senhor é de onde? Botelha. Botelha. É. Vai levando algaroba também para plantar? Goiaba. Algaroba e Goiaba. É. Qual é a sua localidade, meu chefe? Eu? Reinaldo. Reinaldo. E que espécie é essa aí? Acácia. Acácia. Ah, acácia. Essa aqui é da educação, olha. Aí. Acácia. Eu passo a reparei da fuga. Acácia. E aí, patrão? O senhor, o senhor, o senhor, tem Goiaba da Boa lá? O pessoal está dentro da barraca do Preve Fogo, montada no setec de Acopeara, para doação dessas mudas, as pessoas, aos agricultores que participaram desse evento, desse encontro envolvendo o Sembassi, Preve Fogo, Ibama. E aí, essas mudas foram produzidas no Viver de Mudas da Secretaria do Meio Ambiente? No Viver de Mudas, perfeitamente. Como é que está o trabalho lá? A gente está caminhando muito bem, graças aos esforços da equipe, né? E a gente tem feito um trabalho no sentido de ter um programa permanente de distribuição de mudas para o município e isso a gente vem conseguindo. Já distribui mais de hoje, chega aproximadamente 30 mil mudas já que foram distribuídas.